Mais de 50 notificações, 7 casos ainda em estudo e agora 4 confirmações de pessoas infectadas pelo Zika vírus em Goiás. A Secretaria de Estado da Saúde falou sobre o assunto e como devem ser as ações para diagnosticar o problema e seguir uma linha de tratamento. Dengue, chikungunya, são várias doenças transmitidas pelo Aedes aegypti que tem amedrontado a população. Mas o que mais assusta é o Zika vírus. Quatro casos foram confirmados no estado de Goiás, sendo em um menino de 3 anos, um idoso e duas gestantes. O que preocupa ainda mais pela possível ligação do vírus com o nascimento de crianças com microcefalia. Em uma coletiva na tarde de ontem, a gerente estadual de vigilância epidemiológica, Magna Maria de Carvalho, esclareceu os fatos. Todo caso suspeito de Zika vírus, ele tem que ser notificado, tem que ser informado para o serviço de saúde para que as medidas de prevenção e controle sejam adotadas. E uma delas é a realização do bloqueio, ou seja, é a utilização do inseticida num raio de 150 metros em volta daquele caso notificado. Ou seja, a ideia é que com isso mate o mosquito adulto e evite realmente a disseminação do vírus. Além dos quatro casos confirmados, 45 estão sendo investigados. O diagnóstico do Zika é o mais complicado de ser feito entre as doenças transmitidas pelo Aedes e exige maior atenção. Ontem, mais uma criança nasceu em Goiânia com microcefalia, o que aumentou ainda mais o alarde. Já são 51 casos notificados no estado, mas que ainda não foram confirmados. Sete deles estão sendo priorizados por apresentar maior possibilidade de ligação com o Zika. Nós temos sete casos onde as gestantes tiveram uma infecção na gravidez, tiveram principalmente exantema. Então, a possibilidade de exantema ou uma infecção, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, aumenta as chances de uma má formação. Então, desses 51 casos, há sete casos onde a gestante teve história de exantema. Mas todos os 51 estão sendo investigados. Além do Zika, o número de casos de dengue em 2015, em Goiás, chegou a 187.448, levando 80 pessoas a óbito. O que motivou ainda mais as ações dos agentes de saúde, que até dia 31 de janeiro devem visitar todos os mais de 3 milhões de imóveis do estado em busca de criadouros do Aedes aegypti. Obrigado. Obrigado. Obrigado.